Esta é uma zona, por acaso, com bastante sismicidade, sem dúvidas, porque é uma zona muito falhada, há muitas falhas. Então, estamos aqui no Miradouro, a ver cenas, ao decorrer dos espelhos, esta plataforma que deriva da Europa, daquele RON, que é o Máfra, que é uma caminheta só para, assim, os esportes. Eu pense que ele é da atividade do Estado, estava a fregar um oito, tem que andar sem lentes, assim, como metade de uma lente dentro do outro.